Mais um dia de lançamentos aqui na nossa loja. Dessa vez trouxemos a vocês um sofá maravilhoso de 2,50 m. O seu assento fechado tem 1,10 m de profundidade. Já aberto, ele alcança 1,60 m. Em seu assento temos um super pilotop com 22 cm de espessura, onde temos as molas Bonel, as percintas italianas e a espuma D28 Soft. Seu encosto é reclinável, com vários ângulos e é composto de fibra siliconada, bem macia e fofinha. Nós também encontramos a fibra siliconada no pílula dos braços, o que garante um conforto extra. Incrível, né? Com esse sofá, as suas horas de conforto e descanso estão garantidas. Corra e garanta já o seu!